Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sei, nós por cá vamos bem e com a graça de Deus. Minhas amigas, vocês que me desculpem ontem, das pessoas que estavam à espera da leitura, mas eu não tive de mesmo tempo nenhum, porque minha cunhada também está a fazer algumas coisinhas na cozinha, da parte da manhã e depois as crianças, eu julgava que eles iam acordar um bocadinho mais tardinha, até porque estava bastante chuva, mas eles acabaram por acordar sede. Enfim, foi um caos aqui ontem da manhã com muitas coisas, assim muitos barulhos, sabe, casa de família, sabe, que às vezes é difícil gravar, mas pronto. Eu quero pedir desculpa, quero também agradecer a todos, 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 todos que estão aqui no canal por terem mandado os parabéns. Eu já mandei um coração a todos vocês, a nossa Deus, que eu não mandei porque não tive tempo ainda de voltar a ver os comentários, mas aqueles que deixei o coração e aqueles que me colocaram depois disso, muito obrigada a todos vocês, enfim, não é? Enfim, minhas amigas, então bem, já saí, já fui fazer algumas coisinhas que eram precisas, tem aqui as anhas que eu não mostrei que a Rita voltei a fazer as anhas, a bebe já está assim meio anha, já deixa assim, com alguma interrupção anha, mas já deixa fazer as anhas, porque isso é uma coisa que leva tempo, e pronto. Vamos tomar aqui um cafezinho, o tempo está tão agoniado para aqui, o tempo está assim, aqui para a ilha de São Miguel, está às níveis muito baixas, quero ver, peixe-visca, onde estava vente, enfim, uns dias assim tão sujinhos, sabem sujar a casa, mas não podemos, não é? Falar mal, a gente até reclama, mas não se pode, porque a mãe natureza é assim mesmo. O que é que temos que fazer, minhas amigas? Antes que tudo, gratidão, não é? Só para a gente acordar e respirar e abrir os olhos, já é um bom sinal, é sinal que Deus nos dá mais uma oportunidade de vida, mais um fogo de vida, para nós fazermos mais coisinhas, que a gente tem programadas, e não só, que a gente até pode programar as coisas, e Deus sabe o que é que é para fazer, e o que não é para fazer. Pronto, bora lá então tomar o café, à nossa subito, à subito da gente todos. As minhas prendas de aniversário, foi aquilo que eu mostrei, que foi da Rita, tenho aqui um ramen que o Fernando me deu, foi a panela, minha cunhada ofereceu-me um prato de vidro, um prato assim grande, que é de pôr o bolo, muito bonito, sabe? E depois de um dia desses e mostro, o Fernando ofereceu-me este ramen assim, isso é flores artificiais, sabe? Olha, ofereceu-me assim para o dia da mãe e para o meu aniversário. E pronto, e foi a companhia dos meus familiares, ah, estes brinquedos também, a companhia dos meus familiares, que vocês viram ontem, ah, aí, no final do vídeo, a cantar os parabéns. Com muito, tem muito gratificante, por o meu pré-intervento com a família, porque a gente tiver assim, uns bons anos, porque aí, lá, seima, a freguesia de onde a minha mãe é, que é de Santa Bárbara em Capelas, e depois minha mãe morreu, depois minha irmã antes disso, já tinha ficado com o carro, a variado, depois já houve uma coisa, a vetra, depois já lhe perdi o trabalho, depois fiquei em casa para tomar conta da minha mãe, e fiquei sem fé, 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 que passei-se uns bons anos, para não, para não, aí, uns 13, 14 anos, que eu já, assim, já não tenho assim, eu vi ele de vez em quando, mas não tínhamos assim essa proximidade, mas eu estou muito feliz, não é, por voltarmos, porque eu gosto de família, sabe? é sinto-me bem ao pé de família, e então tivemos aqui, este grupinho que vocês virem, para festejar uns anos, uma coisa simples, mas com muito carinho, com muito amor, não é? aqui, cantámos, eu ia gravar uns clipes, mas vocês sabem que há as vezes direitos de autor, e então, eu não gravei, mas, houve algumas cantigas, e pronto, e passei-se o dia, agora, veja, já é segunda-feira, não é? 8 de maio, semana de pré-Santo Cristo, achá lá que não chova, para as pessoas também, que vierem e irem ao Santo Cristo, mas, não é, já que não muda no tempo, e para quem faz um desejo? que tenham um dia muito feliz, com muita saúde, ao pé das pessoas, que mais gostam, e aqui estamos, o nosso, dia a dia, com o Evangelho, minhas amigas, eu não vou ler o Evangelho de ontem, ver, só ler o Deus, para não ficar assim, um vídeo muito grande, o Evangelho é de João, e diz assim, Se alguém aceita os meus mandamentos, e os que cumpre, esse, realmente me ama, e quem me ama, será amado por meu Pai, e eu amaloei, e manifestar-me-ei a ele, disse-lhe Judas, não o escariote, Senhor, como é que te vais manifestar, a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, nós viremos a ele, e faremos nele, a nossa morada, quem me ama, não guarda a minha palavra, ora, a palavra que eu fiz, não é minha, mas do Pai, que me enviou, disse-vos estas coisas, enquanto estava convosco, mas o paráclico, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meio nome, vos ensinará, todas as coisas, e vós, recordarão, tudo, o que eu, vos disse, e agora, aqui diz assim, vós, ensinará, todas as coisas, os primeiros, destinatários, do evangelho, de São João, não se importavam, com a não presença física, de Jesus, que eles não tinham conhecido, o evangelista, recorda, a permanência, de Jesus Cristo, no paráclito, e ele, que continua, a ensinar o estudo, guardar as palavras, e os mandamentos, de Cristo, é amá-lo, e os que o amam, o Pai, e Cristo, também os ama, e vem a eles, pela graça, do Espírito Santo, e habitam neles, e Cristo, lhes revela, não somos menos afortunados, do que aqueles, que conheceram a Cristo, fisicamente, ou seja, não quer dizer, pelos apóstolos, estarem, assim, tiveram, aquilo, de estar com Jesus, conheceram Jesus, fisicamente, e aqui diz, Deus, não gosta mais deles, deles, por esterem, tado ao pé deles, Deus, continua a gostar de nós, como gostava deles, ok, entendem, por isso, o que é que temos que fazer, pronto, este, este testemunho, que é, este Evangelho de hoje, e ele continua, ao nosso lado, manifestando-se ao mundo, pelo poder do Espírito, por isso é que eu digo, o Espírito Santo, é vivo, o Espírito, está a dizer, Espírito Santo, portanto, eu, já disse aqui, muitas vezes, que Jesus manifesta-se, de várias maneiras, através do Espírito Santo, sabem, uma coisa, que, nós temos que ter respeito, por isso, temos que ter respeito, por nós todos, todos, porque nós todos, temos o Espírito Santo, nós todos, aliás, devemos ter, escancarado aqui, não há pessoas, e mulheres, que gostam de ter, aqueles vestidos, com rosas, antigamente, acho que havia mais, aqueles chapéus, com flores, aquele coisa, aquele medalhão, de enfeitar aqui, o vestido, então, nós, temos que ter o orgulho, do maior medalhão, que existe, é colocar o Espírito Santo, dentro do nosso coração, e abrir assim, para ele, quanto mais, puder brilhar, para quanto mais, puder, fazer obras, em nós, e nós, podermos fazer aos outros, não há, prova, não há ídolo melhor, para nós, senão, o Espírito Santo, e Jesus Cristo, manifesta-se, através do Espírito Santo, portanto, minhas amigas, vamos ter fé, vamos ter, continuar aqui, a batalhar, todos os dias, para que, Jesus, vês, que o Espírito Santo, trabalha em nós, através das boas ações, através da boa paciência, da compreensão, da misericórdia, e não redamos pé, de continuar a ter aquela fé, aquela vontade, de saber, aquela vontade, que a gente tem, com aquela convicção, de que Deus vai, de que Jesus vai, curar, sabem, por isso, minhas amigas, isso é uma, uma, gratis, isso é uma pessoa, muito, 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 vocês não imaginem, vocês não imaginem, a gratidão, que eu tenho, por todas as pessoas, que já me ajudaram, que continuam a ajudar, e continuam aqui no canal, não são as pessoas, como as pessoas, que estão aqui no canal, já me estão ajudando, a ver os vídeos, a darem o like, a deixarem alguns comentários, a ver as publicidades, vocês já ajudem, imenso, sabem, por isso, vamos ser mais compreensíveis, para as pessoas, vamos aproveitar, a família, minhas amigas, desculpem, é porque eu estive aqui, uma coisa para mim ver, mas, a gente tem que aproveitar, a família, temos que aproveitar, os bons momentos, temos que aproveitar tudo, não levar as coisas, muito a pete, não levar as coisas, com muitos rancores, não levar as coisas, muito ali assim, na regra, sabem, tudo regrado, viver em abundância, de que? De felicidade, de bom ar, de bom humor, colocar coisas boas, dentro de nós, da nossa cabeça, sabem, colocar coisas, para a gente, ficar pessoas, mais vivas, para nós, e para a nossa família, para os nossos amigos, para tudo, está bom, minhas amigas, agora vamos, aqui, à nossa mensagem de hoje, que está em São João, 16, 32, segunda carta, diz a Ias, 41, 13, e Filipenses, 4, 13, e diz assim, não anseias por uma vida sem problemas, é um objetivo pouco realista, porque no mundo, terás tribulações, tens a tua espera no céu, e uma vida eterna, sem problemas, alegre-te com essa herança, que ninguém te pode tirar, mas não tentes procurar o teu céu na terra, começa, comece a cada dia, a prever os problemas, e a pedir-me, para te prover, do necessário, para enfrentares, quaisquer dificuldades, que te surgem no caminho, o melhor equipamento, é a minha presença viva, é a minha mão, que nunca larga a tua, discute, tudo comigo, adote uma visão despreocupada, dos problemas, e considera os desafios, que juntos, eu e tu, podemos resolver, lembra-te, de que, eu estou do teu lado, e de que, e de que, eu venci o mundo, ou seja, aqui temos uma prova, qual a maior prova, que nós queremos, se Deus, Jesus já está aqui a dizer, que ele tem a sua mão na nossa, e que no mundo, temos que ser realistas, haverá sempre, tribulações, provações, situações difíceis, coisas que nós temos que enfrentar, mas é assim mesmo, é como uma pessoa, que trabalha no mar, tem que enfrentar, um das tempestades, ventos, nós, aqui na terra igual, quando a gente fica, sem problemas, sem nada, é quando a gente parte, que Deus está aqui a dizer, lá não há problemas, não há nada, mas aqui, Deus diz, enquanto vivas na terra, terás sempre, terás sempre problemas, mas, alegra-te, porque eu estou, com a minha mão na tua, discute comigo, diz tudo o que tu achas, que tu, tens, querias resolver, algum problema, para que eu te possa ajudar, minhas amigas, uma grande leitura, uma grande mensagem, esta, hoje, do dia 8 de maio, realmente, uma mensagem, que toda a gente, devia vir, quem quiser ouvir, que torne para trás, porque esta mensagem, dá, dá ânimo na gente, dá aquela força de vontade, aquela, aquela vontade, de ter fé, de acreditar, e acreditem, porque Deus, é a maior prova, e lembre-se, lembrem-se, que Ele, diz, discute comigo, dá-me, a tua mão à minha, porque nós, resolveremos a situação, portanto, melhor conselheiro, melhor advogado, quem é? É Jesus, olha que nos salva, olha que resolve, os problemas todos, que a gente tem, minhas amigas, fiquem por aí, eu vou fazer um almoço simples, uns bifens, e um arroz, e depois eu mostro, depois tudo pronto, está bom? Porque já são 10 para o meio dia, eu estou a falar assim, muito depressa, primeiro montar a música, muito alta, que acho que se nota até aqui, é para o Juizal, estou ali, porque estou usando uns legumes, o arroz está quase pronto, eu vou amanhã, os bifens, e depois eu mostro a vocês, está bom? até já. Minhas amigas, aqui ficou então, o nosso almoço, restos de onde, com coisinhas de, hoje foi esses bifens, de porco, com os ovinhos mexidos, o restinho de massas, o restinho de pão, morselho e churice, de pino e tomate, uns legumes enche, aqui temos arroz, e aqui temos, o restinho daquela torta salgada, que a minha cunhada faz, portanto, isso vai ser o nosso almoço de hoje, comida nova e restinhos de ontem, mas, não importa, minhas amigas, fiquem por aí, que depois, quem sabe, não é, a gente nunca sabe, pode vir mais qualquer coisa, e depois eu gravo para vocês, até já. e aí